Então, feito o download das imagens halos, elas ficam parecidas, elas vêm em um arquivo zip, quando você expande, ela já cria uma pasta. E dentro de cada pasta vai ter todos esses produtos aqui. No momento, o que interessa para nós é o primeiro aqui, o DEM, que é o de elevação. Então, você pode ir no GIS ou em outro software. No caso aqui, eu baixei para adiantar, mas você vem no Catalog, aí está vendo? Expandir aqui um pouquinho. Aí vamos estar aqui. Então, basta você puxar elas, está vendo? Puxar uma a uma. Remover aqui para não sobrepor. Vamos ver que cobriu a área toda. Aqui é aquela área que a gente escolheu para baixar e as cenas passam. Depois a gente pode resolver isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mosaicar, que é tornar uma imagem só, mas homogênea. Nesse caso, você pode vir aqui, Arctica Toolbox, você vem em Data Management Tools, vai ter uma caixinha de ferramenta de raster. Aí dentro de raster, tem raster dataset. Aí eu vou fazer o mosaico para um novo raster, ou seja, eu vou criar um novo raster. Então, eu acho que esse aqui é interessante, que ele já me dá a opção de criar um novo arquivo. Então, aqui, ó. Rasters de entrada, no caso aqui. No caso aqui, você pode apertar Shift e selecionar todos. Você aperta no primeiro, Shift, seleciona todos e arrasta para cá, ó. Tá bem? Aí ele já insere todos os pontos dentro. Aqui o arquivo de saída. Você pode pôr na pasta que você quer, né? No caso aqui, eu criei essa alus para o usar. Eu posso dar um nome. Near Mosaic Near Mosaic, por exemplo. Aqui ele vai pegar, se você não colocar na D, ele vai pegar o do DataFrame. A gente pode olhar aqui, ó. 1.060, 324. Beleza, eu colocaria 16 bits. Que cobre toda a área. Aqui é opcional. Número de bandas basta uma, né? A gente vai criar um modelo de... Aqui é a operação do mosaico, também opcional. Ele vai usar a Leste, ou seja, a última, né? A mais recente. Você pode... Essa sobreposição aqui, cada sobreposição, você pode escolher outro tipo de operador. Acho que talvez o que mais suave é quando pega a média. Porque, teoricamente, não poderia mudar muito mesmo de uma passada para outra. Então, você pode pegar a mediana dessas áreas sobrepostas. Ou seja, da imagem embaixo e da de cima. E ele vai fazer... Feito isso, vai demorar um pouquinho, né? Bem, adicionou. Então, vamos aqui. Tá todo mosaicado. Desligar aqui para ver, ó. Tá vendo? Então, o que a gente pode fazer agora? É fazer uma máscara de acordo com a nossa área, né? Tirar esse excesso aqui, caso não for do seu interesse. Para a gente fazer... Esse recorte aqui, a ferramenta ideal chama Mask. Então, a gente vai entrar com a rasta, que você tem interesse. E a máscara, né? No caso, aqui. Mask. Ficou mais que três caracteres, se ele não gostar. Dá um OK. Beleza? Vamos desligar aqui a máscara anterior. Tá vendo que ele já colocou? Vamos desligar aqui. As cenas originais. Então, agora ele está no limite da área. Então, tem vários recursos que pode fazer agora. E um deles... Seria o relevo sombreado, né? Então, vamos procurar aqui. Hero Shade, em inglês. Então, ele tem tanto no Spatial Analyst, quanto no 3D Analyst. Aí depende disso, qual que você tem aqui, né? Então, mais uma vez, agora a gente tem a máscara. Você pode colocar ela. Colocar a pasta que eu quero, que é essa aqui. E o... Vamos usar aqui. Aqui, ó. Ele está dando um ângulo de 45 graus noroeste. Altitude 45. São opcionais você mexer. Mas, dependendo do realce que você quer dar. Por exemplo, aqui. No caso... Esse traço aqui. Você poderia colocar 45 graus para ver se realça. E também você pode pôr aqui, opcional. Mas, você pode botar, assim, um exagero de 5. Mas, isso também, depois é possível mexer em outros locais. Então, vamos deixar o fator normal e dar o OK. Que aí, ele vai gerar o relevo sombreado, né? Já é útil para traçar fotolineamentos. Fazer uma análise morfo estrutural. Gerar outros produtos. Aqui, ó. Ele está processando. Demona um pouquinho. Pronto. Gerou o produto, né? Dá um zoom aqui. Deixa eu ligar. A área não tem uma diferença de relevo muito grande. Mas, a gente pode fazer uma série de tratamentos que realça. Fazer um deles aqui, só para a gente ver. Tem uma bacia aqui, né? Dá para ver. O tabuleiro. Na mesa. Vou colocar a rampa de cor, né? Mas, por exemplo. Esse tipo de tratamento. Posso mandar equalizar. Tá vendo? Aí, ele já realça. Esse aqui é um que eu gosto. O outro que você pode pôr. Vou voltar aquele. Aqui, mais suave. Tá vendo? Você pode colocar, por exemplo, um efeito de exagero vertical. Vamos ver. Esse ele vai realçar. Tá vendo? Mas, aparentemente, deu um ruído que não é muito interessante. Deixa eu ver. Né? Dá para 1. Gosto do histograma Equalizado. Então, dependendo da escala que eu for trabalhar agora, eu já consigo traçar os lineamentos. Escalam para 100 mil aqui. Olha aí. Tá vendo? Fraturas. Dá para traçar lineamento. Tem dobra. Vamos ver. Ó. Chevron. Que lindo aqui. Beleza, pessoal. Então, é isso aí. Só para tratamento. Tá vendo? Que lindo aqui. Obrigado.